Bom, algumas comissões rolando aí, CPIs no Congresso, e o Tales Faria tem na coluna dele um embate na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O primeiro embate aponta a maioria do governo com votos do centro. Não vou conseguir passar aqui, o pessoal lá dentro vai me ajudar. É o seguinte, o governo e a oposição mediram forças já na primeira sessão de trabalho da CPMI, que apura os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O embate ocorreu na votação do programa de trabalho apresentado pela relatora Elisiane Gama, senadora do PSD do Maranhão. Os governistas encaminharam pela aprovação da proposta e a oposição pela recusa. Fato é que o plano foi aprovado por 18 votos a 12, o que aponta uma maioria razoavelmente segura para governistas, entre os 32 integrantes dessa comissão, que já foi alvo de muita cobiça por parte da oposição, mas que depois acabou mudando o foco, a oposição está mais concentrada hoje na CPI do MST do que nessa, né Chico? É, está mais concentrada na CPI do MST, mas eles fazem uma bagunça, uma confusão enorme lá na CPMI do 8 de janeiro. Hoje só a votação era uma mera votação de um roteiro de trabalho que foi proposto pela senadora Elisiane Gama. Aí várias vezes, em vários momentos, já se entrou no mérito das questões. Mas o senador Marcos Duval, por exemplo, dizendo que Elisiane Gama não poderia ser relatora, voltando a essa história de que Elisiane Gama não poderia ser relatora porque é próximo de Flávio Dino, como se ele também não fosse próximo de Bolsonaro, então nem deveria estar ali, porque ele vai defender um personagem que é acusado na CPMI. Então, são argumentos completamente estapafúrdios da oposição, não da oposição, mas dos bolsonaristas que estão na oposição, para transformar tudo aquilo que a gente viu, que foi uma invasão golpista, transformar a culpa dessa invasão, repassar a culpa dessa invasão para as falhas, eventuais falhas, que o governo possa ter tido nessa defesa dos palácios, das sedes, dos poderes da República. Na verdade, o foco da CPMI tem que ser os motivos dessa invasão golpista, quem são os seus incentivadores, os seus financiadores, e a CPMI que está sendo feita na Câmara Distrital do Distrito Federal está tendo belos resultados, muito bons resultados, e deveria servir de modelo para a CPMI do que está acontecendo no Congresso. Então, a gente espera que as outras sessões sejam diferentes da que a gente viu hoje, com tanto bate-boca estéreo, inútil, e tentando tirar a CPMI do foco que deveria ser punir, identificar e punir os financiadores e os incentivadores daquele movimento golpista que causou cenas que envergonharam o Brasil e que entraram para a história tristemente. O Chico, hoje a senadora Elisiane Gama falou que quer convocar ex-ministros de Bolsonaro, Braga Neto e companhia, também o próprio Mauro Cid, a conferir se isso vai acontecer. É, o Braga Neto em especial, volta e meia eu lembro aqui desse nome, porque eu acho que sim, eu lembro que Braga Neto estava ali à frente do Palácio da Alvorada dizendo para as pessoas que estavam, algumas pessoas que foram lá cobrar dele que não havia nenhuma reação do governo, não fazia nenhuma menção golpista, como aquele grupo pedia, à frente dos quartéis pedia, aí Braga Neto foi lá dizendo não, calma que alguma coisa está por vir. Ele dava ali a entender que sabia que alguma mobilização mais radical iria acontecer. Então, Braga Neto em especial, Mauro Cid, eu acho que é fundamental que vá, porque a gente viu ali nas conversas que foram retiradas do seu celular pela Polícia Federal, alguns diálogos com personagens que diziam isso, que incitavam a participação de militares, e que queriam incitar o próprio Bolsonaro a dar um golpe, um alto golpe, e Mauro Cid tem que estar lá sim. Agora, em especial, Braga Neto é um general que eu acho que tem muito a explicar, o general Augusto Heleno certamente também terá, falou há poucos dias atrás nessa CPI da Câmara Distrital, do Distrito Federal, Augusto Heleno tem que se explicar também, mas Braga Neto tem falado muito pouco ou quase nada. E eu fico curioso do que ele terá a falar nessa CPI, e a convocação dele é uma boa ideia da relatora Elisiana Gama.